Bom, e pra quem busca aí uma recolocação no mercado de trabalho, hoje pode ser o seu dia de sorte, viu? São quase 250 vagas de emprego que estão disponíveis em Rio Preto. As informações ao vivo com a Melissa Alcântara. Mel, bom dia pra você. Essas vagas aí, quais são as principais delas? Olá, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, são 247 vagas no total nas mais diversas áreas, viu? Como, por exemplo, auxiliar de cozinha, analista de RH. Pra gente ter uma ideia, pro cargo aí de carregador, são 15 vagas. Estagiário em marketing, a gente tem 11 vagas. E pra vendedor externo, 20 vagas disponíveis. E pra concorrer a alguma delas, é muito simples, a gente vai explicar aqui. O interessado deve apresentar os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, CNH e currículo. E também a carteira de trabalho. Pra aquele interessado candidato que não tem ainda o currículo, não precisa se preocupar. É só comparecer ao balcão de empregos. E o próprio atendente vai ajudar esse candidato a montar o currículo dele. Isso pode ser feito em dois locais. Um é aqui, onde a gente está agora, no Poupa Tempo, no setor laranja. O Poupa Tempo em Rio Preto fica na rua Antônio de Godói, número 3033, no centro, bem em frente ao Mercadão da cidade. Ou também o candidato pode ir à Secretaria do Trabalho, que fica na rua Ondina, número 216, na Vila Redentora. E o Balcão de Empregos fica disponível também 24 horas pela internet. O site é o www.riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos, sem o Cedilha. E a gente tem também outras vagas em outras cidades da nossa região. Vamos conferir. Em Arassatuba, há vagas para auxiliar de escritório, vendedor, atendente de lojas, tratorista agrícola. O Pate fica na rua Almirante Barroso, número 47. Em Catanduva, há vagas para vendedor, operador de telemarketing, operador de colheitadeira e eletricista de instalações. Em Catanduva, o Pate fica na avenida Acomendador Antônio Estoco, número 537. E para a gente encerrar, tem vagas em Santa Fé do Sul. São para operador de caixa, cozinheiro, copeiro e açougueiro. O Pate fica na rua 11, número 1220. As vagas também estão no nosso portal de notícias. É só acessar sbtinterior.com.